Música Nós estamos na estande da Pet Vegan com a Juliana Marino, que é fundadora da marca e vai falar um pouquinho sobre esse mercado vegano para pets. Juliana, muito obrigada por receber o Portal Mercado de Feiras. Obrigada, o prazer é todo meu. Então nós trabalhamos com uma linha de petiscos naturais, sem transgênicos, sem corante e sem ingredientes de origem animal, ou seja, vegano para os nossos cãezinhos. Também, independente de serem produtos veganos, o que eu falei, são produtos mais naturais, são enriquecidos com linhaça para pele, para pelos saudáveis, tem sabores funcionais, ou seja, a gente fala de saúde repleto de sabor, porque tem que ser delicioso também, né? Senão não adianta. Então nós temos biscoitos, bifinhos, produtos com probióticos e temos os nossos lançamentos, que são os petiscos dentais. Então, além de serem gostosos, os animaizinhos, os cãezinhos vão limpar os dentinhos naturalmente, de uma forma gostosa, porque ele ajuda na limpeza do dente e na limpezinha do tártaro também. Então, é um mercado que vem crescendo, Juliana, para os pets? Sim, é um mercado que está crescendo muito, ano após ano é um mercado que vem crescendo, mesmo no período de pandemia, o mercado pet não parou de crescer, e hoje acho que a gente trabalha com dois mercados que estão em ascensão, tanto o mercado pet como o mercado de produtos naturais. Porque, como eu falei, independente de serem produtos veganos, ou seja, plant-based, são opções mais naturais, que não tem, por exemplo, um conservante industrial, tem ingredientes mais selecionados, enfim, são opções mais saudáveis. Então, assim como nós, humanos, os pets também procuram por qualidade de vida. Com certeza, e isso reflete na saúde dele. Então, vai refletir aí na pele, nos pelos mais saudáveis, nos dentes mais limpinhos, na energia, na qualidade de vida. Assim como nós cuidamos de nós, temos que cuidar dos nossos filhinhos de quatro patas também, dos nossos filhinhos peludos. E você estava comentando também sobre a coleira, né, Pet? Isso, hoje a gente também tem uma coleirinha de erva de Santa Maria e Nin, que é um repelente aí natural para cães e gatos, é um repelente contra pulgas, carapatos e insetos aí de modo geral e livre de venenos. Então, não agridem aí a pele do animalzinho, nem o estômago deles, que muitas vezes faz mal também aquelas coleiras que contêm veneno, né? E qual a importância, Juliana, de participar da VegFest? Olha, é muito importante, tanto para a gente prestigiar esse mercado vegano que não para de crescer, como para mostrar para o público que sim, o cachorro, assim como nós, ele pode ter uma dieta saudável à base de vegetais, porque os cães, assim como nós, são onívoros. Então, eles podem sobreviver perfeitamente bem, com qualidade de vida, saúde, bem-estar, tanto com uma dieta à base de carne, como uma dieta à base de vegetais. Mesmo porque tem muito animalzinho, né? Muito cachorrinho, que também tem problemas de saúde, como diabetes, colesterol alto. Muito bem lembrado. E principalmente, você sabe que grande parte do nosso público, dos nossos clientes, hoje são os cãezinhos alérgicos. Então, hoje, muitos cães são alérgicos, a gente nem imagina isso, mas muitos cães são alérgicos à proteína animal, por exemplo. Então, à proteína animal, ao conservante industrial, ao glúten. Então, muitos problemas hoje, dermatites de pele, são causadas por alergias a algum tipo de alimentação. Então, hoje, a gente pensa, porque muitas vezes a gente pensa, qual é o grande público? São os cãezinhos dos tutores vegetarianos, veganos? Não, são também dos que buscam opções mais naturais e dos tutores de cãezinhos alérgicos. E qual o site para mais informações? Vocês podem acessar o nosso site, que é o petvegan.com.br e nos seguir nas redes sociais também, Petvegan, para sempre estar acompanhando nossas dicas e novidades. Juliana, obrigada mais uma vez por receber o Mercado de Feiras. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês. Com a imagem de Rafael Rezende e Ana Cláudia Sacomani, VegFest 2023. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho